Fala galerinha que está seguindo o nosso canal muito obrigado se você ainda não segue clica aí Segue a gente e clica no Sininho para receber as notificações de vídeos novos nosso canal aí eu mostro meus aquários no dia a dia e algumas lojas de Sorocaba os valores das ações tudo para você estar bem informado aí nas lojas e hoje eu vou falar né de um tema que é criança no aquarismo né que na o que tá o inútil ao agradável né através de um hobby que educa seus filhos de forma lúdica Aquário e criança é uma ótima junção para ensinar conceitos base como ter paciência responsabilidade para um bom estudante e até um bom cidadão uma criança que desde cedo é motivada a responder suas perguntas através da observação como as vistas nas relações presentes no aquário com certeza terá menos dificuldade no aprendizado de diversos conteúdos seus filhos na escola consequentemente já começa a se preparar para sua vida profissional e por outro lado um hobby saudável como o do aquarismo inibir até mesmo vícios indesejados e primeiro devemos explicar as diferenças entre o habitat dos peixes e dos animais terrestres como as pessoas nessa explicação dependendo da idade já se pode introduzir conceitos ambientais como por exemplo a capacidade de suporte onde o espaço do aquário só comporta x peixes pois ele só tem aquele espaço para morar mostra algumas fotos de aquários para inspirá-la mas sempre ensine que o aquário deve seguir o estilo natural onde o peixe se sinta à vontade no habitat pegue um calendário de papel e marque com círculo dia previsto para o término da ciclagem ensinando a que é o período necessário para a vida invisível se estabelecer no aquário para montagem de aquários comunitários é importante explicar a respeito das compatibilidades entre os peixes lembre-se que o aquário será uma forma de educar a criança bom galera obrigado aí acho que tenho ajudado aí essas dicas para vocês com seus filhos tá agradecer o site aqua a três que de onde eu peguei essas fotos aí tá um site bem bacana você pode estar entrando lá também para ver tá o texto completo que eu que eu passei aqui para vocês e não esquece de escrever no nosso canal tá bom obrigado até o próximo e aí